Olá, meus amores, minhas amoras do meu coração. Bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E hoje, meus amores, olha só, nós das aulas, hoje nós vamos revisar, vamos relembrar as letrinhas que nós estudamos, ó, lá no semestre passado, tá bom? A tia vai mostrar as letrinhas para vocês, tá bom? E para cada letrinha, a tia vai mostrar uma figurinha. E assim nós vamos fazer, ó, ver a nossa imagem da letrinha, um reconhecimento da nossa letrinha e uma leitorinha de imagens. Vamos lá? Olha só, vamos começar com as nossas vogais? Olha só a nossa primeira vogal. É a vogal? Ah, muito bem. E olha só essa figurinha. Que figurinha é essa? É o avião. Isso mesmo, o nome do avião começa com a nossa vogalzinha A. Olha só a nossa vogalzinha. É, muito bem. A nossa vogalzinha é hoje, trouxe essa figurinha para a gente. Isso mesmo, é o elefante. O nome elefante começa com a nossa vogalzinha E. Olha a próxima vogal. É a vogalzinha I. I de, olha só, I de igrejinha. Vamos para a vogal O? Olha só, como é linda a nossa vogal. E a nossa vogal trouxe essa figurinha para a gente hoje. Olha só. Você sabe o que é isso? Isso mesmo, é um olho. O nome olho começa com a vogalzinha O. E a nossa próxima vogal? É a vogal U. E olha a figurinha que a nossa vogalzinha trouxe para a gente. Que bichinho lindo, né? É o nosso amigo, o sul. Isso mesmo. Vamos agora passar para as nossas letrinhas que a gente chama de consoante. Vamos começar, ó. Quem vem do nome dessa letrinha? Isso mesmo, é a letrinha B. B. Vamos ver a figurinha que a nossa letrinha trouxe para a gente hoje. Olha só. Que figura é essa? É uma bola. Isso mesmo, muito bem. O nome da bola começa com a letrinha B. Olha só. Você lembra o nome dessa nossa letrinha? É a letrinha C. 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 Olha a figurinha que você trouxe para a gente hoje. É um cachorro. Muito bem. O nome cachorro começa com a nossa letrinha C. Olha só quem veio aqui também. E você lembra o nome dessa letrinha? É a letrinha D. Isso mesmo. Agora, olha a figurinha que a letrinha D trouxe para a gente hoje. Vocês sabem que bichinho é esse? Isso mesmo. É um dinossauro. Olha só a nossa próxima letrinha. É a letrinha G. E olha, o que a letrinha G trouxe para a gente hoje? Vocês sabem que figurinha é essa? Isso mesmo. É um gato, gatinho. O nome gato começa com a letrinha G. E olha só. A nossa próxima letrinha é a letrinha H. Agora, olha a figura que a letrinha H trouxe para a gente. Você sabe o nome desse bichinho? Isso mesmo. É um hipotótamo. Olha só, meus amores. A próxima letrinha que chegou para a gente. Vocês lembram o nome dessa letrinha? É a letrinha J. Agora, olha a figurinha que a letrinha J trouxe para a gente. Que bichinho é esse? É o jacaré, né? Daquela nossa musiquinha. O seu jacaré. Agora, olha só. Quem lembra o nome dessa letrinha? É a letrinha K. E olha a figurinha que a letrinha K trouxe para a gente. Hum, que frutinha gostosa. Você lembrou o nome dessa frutinha? Isso mesmo. É o Kiyomi. E, meus amores, a nossa última letrinha é a letrinha L. E olha só que figurinha deliciosa a letrinha L trouxe para a gente. É a laranja. Quem não gosta de laranja, não é verdade? Bom, meus amores, essa foi apenas a nossa revisãozinha. Na próxima aula de linguagem, nós vamos estar conhecendo uma letrinha nova e super especial que vai, ó, acompanhar a gente durante toda a nossa jornada escolar. Tá bom? Meus amores, um beijo no coraçãozinho de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, gente!